Não vou dizer que estamos juntos Será melhor Quando a luz vier dizer Que chegou a hora De darmos as mãos Veja agora Valeu a pena esperar Deus não erra Ele sabe a hora e o lugar Veja agora Valeu a pena esperar Deus não erra Ele sabe a hora e o lugar Ficou Melhor Não podíamos antecipar O amor Amor Estava Escrito Por Deus Porque Chegou a hora De darmos as mãos Veja agora Valeu a pena esperar Deus não erra Ele sabe a hora e o lugar Veja agora Valeu a pena esperar Deus não erra Ele sabe a hora e o lugar Eu sempre acreditei Mas só faltava O juiz declarar Sei que essa união É prova do amor de Deus De Deus Deus não erra Deus não erra Veja agora Veja agora Va la pena esperar Deus não erra, Ele sabe a hora e o lugar Deixa agora, valeu a pena esperar Deus não erra, Ele sabe a hora e o lugar Ele sabe a hora e o lugar Ele sabe a hora e o lugar Deus não erra, Ele sabe a hora e o lugar